Dá like! O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, cancelou na última quarta-feira, dia 20, a multa de 10,3 bilhões de reais que o grupo J&F dos Irmãos Batista aceitou pagar após fechar o acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Eu estou passada, chocada! 10,3 bilhões! É mais de 300 reais! A defesa da J&F conta com a participação da esposa de Dias Toffoli, Roberta Rangel, e com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Como a esposa do ministro está envolvida no caso, ele deveria ter se declarado suspeito para julgar o processo, mas não o fez. Não o fez, desrespeitando a lei e a ética. Isto é mais do que suficiente para que ele sofra um processo de impeachment. Mas nada acontecerá. Que destreza!